Fala galera, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, muito boa tarde, eu estou em Arraial do Cabo aqui na Orla da Praia Grande e hoje a gente vai ensinar pra você que não é membro do nosso canal ainda e que não se inscreveu ainda, então se inscreve lá, corre e se inscreve no nosso canal mas você que não é membro do nosso canal, a gente vai ensinar você a como chegar no deck dos pescadores pra você que não conhece o deck, é um lugar maravilhoso, vale muito a pena conhecer, ele fica aqui na Orla da Praia Grande quer dizer, o acesso a ele fica pela Orla da Praia Grande, a gente vai caminhar até o deck dos pescadores vamos tirar algumas dúvidas lá de fotografia, qual o melhor deck, pra você que não sabe existem dois decks aqui na Praia Grande, em Arraial do Cabo, então um deck a foto é de um jeito no outro deck a foto é de outro jeito, você que já é membro do nosso canal, você tem acesso a essas informações e outras informações também muito precisas de como chegar nos lugares agora você que não é membro ainda, fica ligado nesse conteúdo aí, porque por aqui você vai ter uma ideia do que a galera que é membro tem acesso e as informações são muito valiosas pra você que tá vindo pra Arraial do Cabo, pra deixar suas férias mais tranquilas, mais seguras e o mais importante, que você otimize o seu tempo pra que você consiga aproveitar um máximo Arraial do Cabo com mais rapidez e muita segurança também, valeu? Vamos nessa! a gente vai tirar algumas dúvidas também, existem dois decks, pra você que não sabe, são dois decks e eles ficam lá no final, lá na ponta, o deck dos pescadores e essa aqui é a famosa Praia Grande, a Praia Grande ela tem 42km aproximadamente de extensão ela vai até a cidade de Saquarema, ela é grandona mesmo, bem grande, bem grande e a gente vai agora conhecer o deck dos pescadores, beleza? bom, se você já é nosso membro aqui no canal, deve seguir a gente também nas redes sociais no Instagram, no Twitter, no TikTok, com certeza, né? se não se inscreveu ainda, se não conhece as nossas redes, então se inscreva também nas outras redes nossas, beleza? bom, a gente tá aqui na Orla da Praia Grande, galera vou mostrar pra vocês aqui a Orla aqui, ó, vocês vão encontrar muitas vagas, tá vendo? tem muita gente vendendo passeio aqui, vendendo almoço, restaurante então chegando aqui na Orla da Praia Grande, você vai encontrar bastante vaga pra estacionar o seu veículo pode ficar tranquilo, beleza? ou tranquila a galera que tá preocupada aí com vaga aqui, ó chegando nesse ponto, ó, você vai encontrar um monte de vaga, tá vendo? aqui tá o nosso bugre os carros aqui, geralmente durante a semana é bem mais tranquilo agora, o horário que bomba mesmo fica a dica pra você aí que tá vindo pra Praia Grande, pra deck dos pescadores o horário que vai bombar mesmo é o horário do pôr do sol porque todo mundo que tá em Arraial do Cabo, ou que tá em outro município próximo daqui, no pôr do sol, corre pra Arraial pra assistir o pôr do sol da Praia Grande é daqui que você assiste aquele famoso pôr do sol mais lindo do Brasil é dessa praia, beleza? o sol se põe exatamente aqui no meio da água então fica uma vista linda a galera procura esse pôr do sol então geralmente a partir das 4 horas a vaga aqui fica um pouquinho escassa mas tem as ruas adjacentes aqui, ó aqui, ali na frente tem outra rua também é rua de acesso aqui à Orla, beleza? bom, vamos seguindo então pro deck dos pescadores, beleza? beleza? uning a pra 같습니다 e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Bom galera, chegamos aqui no mirante da Praia Grande, atrás de mim, a estátua da Flávia Alessandra, é um ponto de referência pra gente, é uma referência pra você também que tá vindo pra cá, sempre que a gente vai fazer a trilha 1 do Deca dos Pescadores, a referência do ponto de encontro que eu mando é sempre aqui, em frente à estátua da Flávia Alessandra. Vocês podem olhar ali, tem uma galera tirando umas fotos ali com a estátua, uma dica legal que eu posso dar pra vocês é sempre usar essa estátua como referência, esse ponto aqui ó, é um ponto bem mais alto, a gente tá aqui ó, de frente pra praia, aí a orla tá aqui ó, a orla fica aqui nesse ponto ó, tá vendo? Aqui tá a orla da Praia Grande, e aqui em cima essa parte um pouquinho mais alta aqui, uma subidinha leve, um pouquinho mais alta tá, esse mirantezinho que fica lindo, é legal pra ver o pôr do sal daqui também. A Flávia Alessandra ali, muita gente me pergunta por que a Flávia Alessandra tem uma estátua em Arraial do Cabo, a Flávia Alessandra, ela é cabista, e uma das coisas legais que você pode ver aí no YouTube, na internet, é que toda vez que ela ia a algum programa de televisão, ela sempre falava que ela era de Arraial do Cabo, só que hoje falar que ela era de Arraial do Cabo, é mole né, porque Arraial do Cabo hoje é um paraíso cara, todo mundo quer ser daqui, todo mundo quer vir morar aqui, Arraial do Cabo explodiu, foi conhecido, só que na época em que ela falava que era daqui, ninguém sabia onde era Arraial, Arraial do Cabo era só uma aldeia de pescadores, inclusive a gente que morava aqui, a gente saiu daqui durante muito tempo pra estudar em outro lugar, porque não tinha nada aqui, então hoje falar que é de Arraial é mole, mas naquela época ela falava com muito orgulho que sou de Arraial do Cabo, e muita gente falava, onde é isso? Ela falava assim, conhece Cabo Frio? Conheço, conhece Búzios? Conheço também, então eu sou de Arraial, é um lugar mais bonito ainda, e ela puxava o sarginho pro nosso lado, óbvio, aquela cabista, e quem é cabista mesmo tem orgulho daqui, fechou? Então por isso, eu acho que é uma homenagem mais do que justa aí pra Flávia Alessandra, muita gente fala, ah, eu nunca ouvi ela, falar que ela é de Arraial, bom, então pesquisa no YouTube direitinho, vai com calma aí, porque ela não vai ficar andando com uma camisa, eu sou de Arraial, né? Mas ela fala em algumas entrevistas aí de onde ela era, inclusive no Faustão, parece que uma das primeiras aparições dela na televisão, ela falou que ela era de Arraial do Cabo, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e ela fala que ela é daqui, beleza? Bom, chegou aqui nesse ponto, daqui a gente segue pro Deque dos Pescadores, essas informações são bacanas pra que você fique sabendo como faz pra chegar lá, porque daqui a gente vai subir e vai em direção ao Deque, aqui na frente, tem a Associação de Pescaria, de Pesca, né? Dos Pescadores de Arraial do Cabo, essa casinha verde aqui na frente com esse Dequezinho bonitinho aqui, ó, esse aqui também é um bom restaurante, tá? À frente, uma outra dica legal, o Mangará, que é um restaurante legal pra caramba, e um ponto de referência legal pra vocês poderem utilizar aí, tá? Aqui na nossa frente. Aqui na nossa frente. Por aqui, a galinha a gente já consegue ver, galera, duas ruas, né, com a edificação aqui. Os dois lugares vão dar no mesmo lugar, né, no mesmo ponto, no Deque dos Pescadores. Só que aqui a gente tem uma vista de cima, uma vista panorâmica bem bacana, e por aqui a gente tem uma vista mais por baixo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou por cima aqui, vou filmar a parte de cima, e na volta a gente retorna por aqui, beleza? Mas a vista da praia é essa, que é linda demais, beleza? Vamos lá então. Vamos por aqui, pela esquerda. Vamos subir. Essa subidinha aqui, ela é bem cruel. Pra quem não tem preparo físico aí. É brabo. Essa área aqui, ó, de construção antiga, era da empresa da Alcalis. Falei com vocês algumas vezes, era uma estatal brasileira que tinha aqui, ela foi desativada em 2006. E essa área aqui era uma área de bombeamento de água, né, uma estação de bombeamento de água. Aí esse local, que não tinha a passagem de água daqui, seguia lá pra aquela chaminé de lá embaixo, lá, ó. Cadê? Lá embaixo. A chaminé de lá. Era a parte Fabril. A área Fabril. E essa água era usada pra resfriar os maquinários lá, né. A água na Praia Grande é uma água oceânica. A água é muito fria. A maior parte do ano. Então foi uma forma estratégica aí que eles tiveram de resfriar as caldeiras lá. Se eu não me engano, são caldeiras, né. Bom, a gente chegou aqui. E nessa época que a empresa funcionava, o caminhão vinha por aqui, ó. Embaixinha, aquela cancela, tinha uns guardas lá. O caminhão subia toda essa área aqui. E até lá em cima. Top, né. E olha essa vista aqui, ó. Coisa linda. Daqui a gente já consegue ter uma visão muito bacana da praia. O caminho que eu falei com vocês, que a gente consegue voltar é por ali, ó. A gente volta por baixo, tá vendo? Ou pode ir por baixo também, pode seguir. Dá no mesmo. Mas aqui de cima a gente tem uma vista linda. Pra chegar, chega por aqui, né. Essa vista maravilhosa. Show, agora vamos continuar. Vamos continuar. Seguindo pro deck dos pescadores. Lembrando a você que não é membro do nosso canal. Torne-se membro. Seja membro do nosso canal. E tenha acesso a todas essas informações e outras mais pra fazerem da sua viagem aqui pra Raial do Cabo. Uma viagem muito mais tranquila e muito mais segura. A gente passa dicas e informações que são muito valiosas pra que você venha pra cá com tranquilidade, sem passar por aqueles constrangimentos e ter surpresas desagradáveis. Beleza? Então fique atento aí. A gente tem uma mensalidade que é muito pequena. Aproximadamente R$ 4,99. R$ 5,00, né. Aproximadamente não. Exatamente R$ 4,99. É o preço de um cafezinho que você vai pagar e ter acesso aí a um monte de conteúdo bacana. Um monte de notícias, de dicas legais. Como eu falei, pra fazer da sua viagem aqui pra Raial do Cabo. Uma viagem inesquecível, mas de uma forma positiva. porque tem gente que vem pra cá e aí não sabe de nada e passa um perrengue e fica inesquecível mesmo. Mas é forma ruim. Beleza? Bom, descendo por aqui, vocês podem ver que tem o mato começou a avançar, né. Por essa estrada aqui. Quando a Alcalis funcionava, a Alcalis limpava toda essa área, né. Essa rua aqui era um pouquinho mais larga. Inclusive, ela continuava por aqui, ó. Ela ia reta. Você pode ver que hoje a vegetação cobriu tudo, né. E tá cobrindo mais, tá vendo? O mato começou a invadir, ó. Aquilo ali era uma calçada. O mato foi invadindo tudo. Tá retomando, né. Invadindo não. Tá retomando a área que era dele, né. A verdade é essa. E aqui, a gente descendo, ó. Se a gente continuar aqui, a gente vai direto, né. Lá pra casa da vigia. Mas a gente descendo aqui, já direita, a gente já consegue chegar no deck dos pescadores. Aqui, ó. Chegou até o deck. Beleza? Então vamos lá. Se você quiser descer pra praia, tem uma escadinha aqui, ó. De acesso. Você também pode descer a praia por aqui. Beleza? Sem problema nenhum. Dá pra descer, ficar no cantinho aqui da praia grande, que é muito bacana, que é de boa. Agora a gente vai dar um chego lá no deck dos pescadores. autres. 7,2,1,1. 2,1,1,2,2,5,017. 8,2,1,1,1,2,016., 8,1,3,2,021,1,2,1,2,1,1,2,1,3,1,2,1,2,1,2,2,1,1. Tchau, tchau. 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 Pra cá à vontade Vir com sua família, vir com os amigos Tem que ter um pessoal ali também, curtindo a praia A maré tá começando a subir Quando a gente chegou aqui pra filmar A gente tava lá na orla da praia Esse local aqui tava com mais areia Tinha uma faixa de areia um pouco maior A maré tá subindo rapidinho Tá subindo bem rápido A água tava muito clara, já começou a mudar Tem que ter uma corrente de água Já entrando por aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver aí Uma corrente bem turva de água, bem turva vindo E isso aí vai mudar Já tá mudando, né? Vou pedir pro Gerson ali pra... Ih, eu acho que ele já fechou o deck Já fechou o deck E aí, galera? Eu vou mostrar pra vocês O que cada deck faz, beleza? A entrada de cada deck Do lado direito A gente tem o primeiro deck dos pescadores A gente vai acessar aqui Vindo por esse local E podem entrar tranquilos, tá? Aqui não tem problema nenhum Não tem perigo, não tem nada Fiquem tranquilos Sei que o pessoal que tá vendo aí De repente fica um pouco assustado, né? Com as construções Com o caminho bem estreito Fiquem tranquilos Tá bem seguros Super de boa, beleza? A gente chegou aqui, ó Tem essa escadinha de acesso aqui E a gente vai até O primeiro deck dos pescadores Nesse local Fica uma galera Nessa portinha aqui, ó Primeiro deck E aqui eles vão cobrar a vocês Uma taxa de 10 reais por pessoa Pra vocês terem acesso ao deck E terem acesso ao balanço Beleza? Eu vou mostrar agora Na sequência pra vocês Umas fotos que a gente faz Nesse deck Fica ligado aí Pra vocês terem uma dica Uma noção Das fotos que dão pra fazer aqui E depois a gente vai Pro próximo deck Pra vocês verem as fotos Que a gente consegue fazer lá Beleza? Se liga nessas fotos aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Viu, né? Curtiu as fotos? Gostou? Beleza. Então, agora a gente vai em direção ao primeiro... Quer dizer, esse é o primeiro deck dos pescadores. Agora a gente vai em direção ao deck dos pescadores oficial, que é o deck aqui do lado. E a gente vai até lá. Eu tô falando os nomes diferentes. Pra vocês terem uma ideia do Instagram deles, tá bom? Esse aqui é o primeiro deck dos pescadores. É o Instagram deles, o primeiro deck dos pescadores. Segue eles lá. Vocês vão ver o estilo de foto que dá pra fazer lá. E esse aqui agora que a gente vai é o deck dos pescadores oficial. Já é um outro Instagram. Um outro... Um outro... Perfil de fotos. Uma outra sequência de fotos. Beleza? Seguindo por aqui, ó. Lembrando que a gente desceu por aqui. Desceu aqui e agora vai virar aqui à direita. À esquerda. Virou aqui à esquerda. A gente desce nessa escadinha aqui, ó. Tem um acesso até esse local. E daqui... A gente descendo nessas escadas aqui de pedra. A gente vai encontrar o Gerson. O Gerson tá aqui, ó. É o dono do deck dos pescadores oficial. Eu vi lá de cima, tudo bom? É, tudo bem. A gente viu uma célula de cima fechando. Eu falei com a galera. Não, porque tá fraquinha e aí a gente fecha cedo. Não, beleza, beleza. A gente abre de manhã todo dia, mas pro compromisso. Boa. Entendeu? Porque, às vezes, quando tem um pessoal no Instagram, aí eles reclamam. Pô, chegamos lá, o deck tá fechado. É. Aí, pra evitar isso, todo dia a gente abre. Boa. Entendeu? Legal. Galera, como eu falei com vocês, nesse deck aqui, o deck dos pescadores oficial, o Gerson tá aqui e ele cobre uma taxa de... 10 reais. 10 reais por pessoa. Você fica 15 minutos aqui. E aí, o que eles fazem? Eles montam um arco com umas flores lindas pra vocês tirarem fotos. Tem a rede. Tem a rede ali também. Tem o balanço ali também. Então, vocês têm acesso aqui. Pagou a taxa ao Gerson. Pode ser em Pix, pode ser em dinheiro. Beleza? Pix ou dinheiro. E aí, você paga ele. Se liga agora nas fotos que vocês podem fazer aqui no deck dos pescadores oficial. Vou colocar pra vocês uma sequência de fotos aí. Pra vocês terem uma ideia das fotos que dá pra fazer no coração, no balanço e também na rede. Tem umas fotos legais aqui. Valeu? Se liga nessas fotos aí. Tchau. 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 Bom, galera. Vocês viram aí como é que foi pra chegar no deck dos pescadores aqui na Real do Cabo. Aqui atrás de mim o deck dos pescadores oficial. Ali ao lado o outro deck também. O primeiro deck. São dois decks um do lado do outro. Vocês viram como é que faz pra chegar aqui. E agora a gente vai retornar. No caminho eu vou dar uma acelerada nas imagens aí pra vocês. Pra não tomar muito tempo de vocês. Mas pra vocês verem como é que faz pra gente sair pela parte de baixo ou pela parte de cima. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Espero que tenham curtido o conteúdo. E no mais. Segue a gente aqui no Instagram. No YouTube. Segue a gente lá no Instagram também. Você que já é membro do nosso canal. Fique à vontade de perguntar o que você quiser. Chama a gente lá no direct também. No WhatsApp. Manda mensagem pra gente aqui no YouTube. Se vocês precisarem de dúvidas. É só chamar a pergunta mesmo. Beleza? E quanto mais perguntas. Mais dúvidas. A gente tira todas essas dúvidas aí. Faz mais conteúdo top. Pra ajudar vocês a curtir a Raial do Cabo. Tem de melhor. Que é. Uma beleza natural toda aqui que a gente tem. E poder ajudar vocês a fazer umas fotos lindas. E a gente tem o que é muito bacana. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. É nóis. Tchau.